Recém tinha feito um vídeo falando sobre rodovias, mapas e tudo mais para o meu canal Wild Bikers Brasil, mas agora eu tenho uma notícia para dar para vocês, que é uma notícia para mim que foi muito boa que veio essa semana, uma notícia que me trouxe um pingo de esperança e eu espero que realmente corra tudo muitíssimo bem a segunda-feira, que é a notícia de que, enfim, eu vou para um profissional de traumatologia para ver, já que eu tenho os exames em mãos, que foram pagos por outra pessoa, que eu não vou citar nomes, que eu pretendo honrar, todos esses valores que essa pessoa, que para mim eu tenho um carinho muito especial, arcou até agora, que os valores já são bem altos e vou, enfim, poder ver o que vai ser feito com meu braço esquerdo, né, que já se atrofiou todos os dedos, né, e parte do braço está atrofiado também, eu não tenho força, eu mexo só um pouco, os dedos, mais nada, e falta ainda um exame do lado direito, que eu tenho o problema nos dois membros superiores, que eu estou com atrofia também dos membros dos dedos, né, da mão direita, que é a mão que eu escrevo, a mão que eu uso o teclado virtual para me comunicar com vocês aí do meu canal, porque quando eu respondo para vocês por mensagem, se eu uso o aparelho, aparelho celular ou telemóvel, como diria meu amigo de Portugal, o Nuno, um abraço para ti, Nuno, eu uso somente o polegar para escrever, e quando eu estou usando o computador, o meu PC, eu uso o teclado virtual para escrever com uma tecla do mouse, é assim que está funcionando para mim, assinar, fazer assinatura é com dois dedos, praticamente dois dedos, porque não está funcionando direito a minha mão, eu tenho ajuda de todo mundo aqui em casa para tudo que eu preciso fazer, seja me vestir, banho, alimentação, eu estou com mais de 24 quilos a menos já, já dá para notar no meu rosto, eu perdi mais de 24 quilos, já chegou a baixar dos 24 quilos, eu era uma pessoa que estava acima do peso, e estou quase batendo a marca de chegar ao meu peso ideal, falta um pouco ainda, mas vai chegar, não posso baixar além daquilo e tentar me manter, eu estou me alimentando um pouco melhor, estou conseguindo não perder mais agora tanto peso, porque eu estava realmente perdendo peso muito rápido, devido a esses problemas que eu tenho, então esses problemas com as dores crônicas, as lesões nos dois membros superiores, e muitas vezes as pessoas, elas não tomam cuidado de te manusear, e acabam te machucando, e aí você acaba quase que surtando devido a dor, você tem um surto, porque você sente uma dor descomunial, porque é uma dor insuportável, e eu tenho muito receio de que eu não vá para uma única cirurgia, e sim que eu vá ter que fazer três cirurgias, é gente, existe a possibilidade de três cirurgias, e cada uma delas vai demorar o seu tempo, eu vou ficar muito tempo parada, não tenho previsão, eu não estou recebendo nada do governo, para o pessoal que costuma conversar comigo, para saber, eu estava recebendo, mas eu estava com toda a documentação em dia, toda papelada, na perícia, e fui negada, como se eu pudesse trabalhar tranquilamente, uma pessoa portadora de Cine G40, com convulsões fora de controle, uma pessoa com dois membros superiores lesionados, eu só tinha o exame do lado esquerdo, comprovando a lesão, mas na verdade, a ressonância magnética me mostrou seis lesões, sendo uma ruptura, então o exame de ressonância foi pior do que eu imaginava, eu esperava que fosse dar apenas um problema, queria ser mais fácil de resolver, mas não foi isso que aconteceu, e depois do fato que ocorreu essa semana, eu acredito que minha lesão do braço direito piorou drasticamente, porque eu estou sentindo dores terríveis, estou à base de morfina, e é só ela que consegue tentar amenizar um pouco a dor, mas eu estou muito feliz mesmo por ter conseguido essa consulta, para tentar resolver pelo menos um dos problemas, que é do braço esquerdo, e assim ver se eu vou para a cirurgia ou não, segundo alguns médicos já falaram que provavelmente sim, que eu vou para a cirurgia, não é o que eu gostaria de fazer, mas não tem jeito, não tem como eu me recuperar de outra forma, não tem como mexer meu braço, manuseá-lo, sem que isso esteja consertado aqui dentro do meu ombro, para poder fazer fisioterapia e recuperar o movimento, pelo menos parte, né? E tudo isso, para mim, foi uma notícia boa, também tive uma notícia boa vindo do meu advogado, eu tenho que falar isso para vocês, porque a gente tem que correr atrás, a gente tem que dar cara a tapa, não podemos deixar que acontecimentos interfiram na nossa vida, e a gente tem que seguir em frente, apesar de todas as dificuldades, eu sei que eu cometi uma burrada muito feia, eu fiz contra a minha vida, mas naquela hora você só quer acabar com a sua dor, e agora eu estou na esperança de tentar resolver parte dos problemas, das lesões que eu tenho, estou carregando no meu corpo, para tentar voltar ao normal, isso para mim abriu um pingo de esperança, uma luz no fim do túnel, uma luz que eu não enxergava, e me está dando, assim, uma motivação a mais para seguir em frente. Eu acho que é isso que eu estou precisando. Eu estou tendo um apoio muito grande, pessoal aqui de casa, pessoas que estão me apoiando, outras pessoas também, amigas principalmente, eu quero citar muito o nome de duas pessoas que me surpreenderam, principalmente a Lu, do Paraense, você vai ver meu vídeo aí, Lu, um abraço do fundo do meu coração para você, porque você está fazendo uma grande diferença na minha vida, você e a Dona Marina, estão sendo dois anjos na minha vida, como aqui do meu lado, minhas vizinhas, também estão sendo pessoas maravilhosas, que estão me dando muito apoio, eu tenho, não vou poder citar o nome de todo mundo, mas quero agradecer muito às vizinhas que estão aqui do lado, pelo apoio, porque o que você mais precisa nessa hora de apoio e o que você menos precisa numa hora que você se encontra num momento difícil é que alguém aponte o dedo para você e diz que você é a pior pessoa do mundo. É a pior coisa que você precisa, é a última coisa que você precisa ouvir, a última coisa. Então, eu fui surpreendida por pessoas que eu nem sequer imaginava. Um abraço do fundo do meu coração também para os meus sogros, que eu tenho um carinho muito especial por eles, porque são pessoas que também têm me ajudado demais à conta. E eu nunca vou esquecer isso, eu vou honrar com o que eu tenho que honrar, porque foi essa criação que eu tive. E dizer para vocês que eu estou dando um passo por vez, eu vou ficar em breve, talvez fora de ar do ar, por um tempo, porque eu vou passar por tratamentos que eu vou precisar de acompanhamentos especiais, eu vou ficar fora por um bom tempo, não sei quanto tempo. Também talvez a cirurgia, mas aí vai ser comunicado para vocês no meu canal, na World Bikers Brasil, o andar da carruagem, como se diz aqui no Brasil. E tudo isso vai ser para o meu bem. E também para o bem das pessoas que realmente me amam. Obrigadão para vocês, não consigo dar o legal aqui, o ok para vocês, o legal porque está atrofiando tudo aqui. Tentando dar um legal de ok para vocês. Muito obrigada pela parceria de vocês aí no meu canal, que está engatinhando. Muito obrigada, gente. Vocês fazem a grande diferença na minha vida. Obrigadão. Obrigado. Obrigado.